É lógico, não, eu não fiz nada, mas eu vou fazer exemplos aqui. Agora é o Maceu, deixa o Maceu, Maria. Vai, 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 sai, Maria, deixa eu voltar. Vai, corta. Obrigado. Corta, toma, Maria. Agora não tem pra quem o Maceu vai dar. Maceu, o que é isso? Ah, não tem nada. Agora é para o que você vai dar, nossa, tudo isso pra quem você vai dar, o primeiro pedaço? É, o meu primeiro pedaço. Obrigado. Obrigado. Cadê? Pra quem é a Tia T? A Tia C? Dê. Oi, Tia T. Mamãe. Oi, Tia T. Oi, Tia T. Vem cá, estão me chamando pra dar o primeiro pedaço. Você contou muito bem, Maria. O Maceu. O Maceu. O Maceu tá me chamando pra mim, tá me chamando pra mim. 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 Olha aí, Mãe, dê um abraço. Maceu, agora é para a bebida. Deixa eu chamar. Deixa eu chamar. Maceu, dá um abraço. Toma, bebida. Maceu, deixa eu chamar pra passar. Tem uma pra mim?